Olá, sou o Hugo Vasconcelos, eu tenho mais de 300 cursos ministrados e vou apresentar para vocês um sistema que eu fiz recentemente aqui utilizando o C Sharp IMA SQL e o Visual Studio 2019, que é um sistema hoteleiro, um sistema para gestão aqui de hotel. Então, vou mostrar alguns recursos e explicar o passo a passo desse sistema. Eu fiz seis cursos ensinando o desenvolvimento completo dele. Nesse primeiro curso é o curso de front-end, onde vocês aprendem a criar a parte das telas, o menu, ícones, toda a parte visual e funcional do sistema. Então, por exemplo, nós temos aqui uma tela de funcionários. Eu ensino vocês a trabalharem com os componentes, os componentes visuais dele e fazer as validações. As validações seriam, por exemplo, tentar inserir um registro sem antes preencher o nome. Então, esse tipo de validação e esse tipo de conhecimento tem que ser criado, tem que ser feito por um front-end. No segundo curso, nós trabalhamos com a parte do back-end. O que seria o back-end? Justamente pegar aquelas telas que foram desenvolvidas aqui pelo front-end, por exemplo, a tela de produtos, e criar toda a inserção desses registros no banco de dados, fazer a comunicação com o banco de dados, trabalhar a inserção desse novo produto lá em uma tabela no banco de dados, fazer a parte aqui de upload de imagens e tudo relacionado ao banco de dados. Então, esse é o trabalho do back-end e foi o que eu mostrei no segundo curso, onde nós fizemos alguns desses cadastros, que são os cadastros que tem aí dentro do nosso projeto, como vocês podem ver, e fizemos aqui também a gestão do estoque. No terceiro curso, eu fiz um curso voltado para report view, que seriam aí para relatórios. Então, nós aprendemos a fazer a instalação do report view, a comunicar o report view com o banco de dados, uma SQL, e gerar os relatórios do sistema. Tem relatórios aqui de todo tipo, relatórios simples, como esse de produtos, que só mostra aí as informações dele, a quantidade aqui de cada produto em estoque. Tem relatórios um pouco mais complexos, como por exemplo, um relatório aqui de movimentações, onde eu posso buscar essas movimentações com base em uma data inicial e uma data final, e aí ele vai me mostrar esse período e eu tenho alguns outros tipos de gráfico. Nós temos aqui também a parte das vendas que foram desenvolvidas nesse terceiro curso, onde eu posso buscar um produto e efetuar aqui uma venda com base naquele produto. Essa venda que eu efetuar vai me gerar um comprovante da venda, para que depois eu possa dar baixa daquele valor ali, junto ao checkout do hóspede. Então, tudo aqui você consegue trabalhar e consegue relacionar. Então, eu criei, por exemplo, uma venda, ele vai me mostrar essa venda, eu posso selecionar aquela venda em que eu efetuei e clicar aqui para que ele possa gerar para mim o comprovante dela. Então, são relatórios de todo tipo que você aprende a desenvolver e aprende a fazer dentro do seu projeto, dentro do seu sistema. Nós temos aqui algumas outras gestões, deixa eu só fechar ele aqui, pronto, perfeito. No quarto curso, eu trabalho com a parte de movimentações, que é o controle financeiro. Então, nós pegamos aqui as vendas e aprendemos a lançar ela dentro aqui das movimentações, onde eu trabalho também com consultas, podendo mostrar as movimentações de entrada, movimentações de saídas, que podem vir aqui a partir, por exemplo, de gastos que existem. Então, todo gasto que eu tenho, eu posso lançar aqui um gasto. Vou colocar aqui compra de mesas. Vamos supor que eu fiz uma compra de mesas hoje, que deu um valor de R$600. Então, foi um gasto que eu tive aqui e ao lançar esse gasto, ele é recuperado aqui dentro de entrada e saída. Tudo é recuperado aqui, inclusive a venda que foi feita, está recuperada aqui. Eu fiz uma reserva também e essa reserva que eu tinha feito também deu um valor de R$450. Então, tudo que envolve valores, dinheiro, cai aqui dentro da movimentação. Eu consigo também buscar aqui, consultar por um período de data, ele faz toda a totalização. Então, toda essa gestão de valores foi passada aí dentro do quarto curso, onde você aprende a criar um controle financeiro e aplicar esse controle financeiro em qualquer projeto. O quinto curso aí, ele já foi mais voltado para a parte de reservas mesmo. Então, nós temos aqui toda a gestão de reserva. Vou clicar no formulário de nova reserva. E ele mostra um calendário que eu fiz com painéis. Você pode fazer com imagens da forma que você achar melhor. E esse calendário, você consegue verificar por quarto. Então, todo quarto cadastrado aparece aqui. Se eu colocar o 102, ele me mostra quais as datas no mês 5 do ano de 2019 que ele tem ocupado e quais estão disponíveis. Então, eu consigo fazer essa gestão aqui de forma rápida e prática. Eu tenho toda a disponibilidade aqui sendo feita. Se eu solicito uma nova reserva, eu posso fazer aqui. Então, vem um hóspede e quer solicitar para o dia 26, 27, 28 e 29. Qualquer coisa, você consegue selecionar o item aqui e também cancelar. Eu coloquei uma base para o valor da diária, mas esse valor também pode ser modificado diretamente aqui, caso tenha algum acréscimo devido a, por exemplo, a alta temporada. Então, tudo isso aí você consegue adaptar. Aqui eu só insiro o nome e insiro o contato de quem está efetuando aquela reserva. Quando eu salvar, essa reserva aqui, então, vai ser armazenada. Eu tenho aqui a condição de trabalhar com a consulta de reservas. Eu posso buscar por status que estejam confirmadas ou canceladas, pelo nome de quem reservou, pela data de início ou pela data da reserva. Nesse formulário de consulta de reserva, eu posso aqui definir que ela já está paga. Eu posso cancelar a reserva ou posso também gerar, por exemplo, aqui para o Tiago, que foi essa última que eu fiz, um comprovante, um relatório para ele da reserva, mostrando aqui o código da reserva, o número do quarto que ele reservou, a data de entrada, a data de saída, as informações relacionadas a ele. E aqui você consegue também colocar algumas informações, como eu fiz, que são observações abaixo. Então, ele tem até três dias para efetuar o pagamento e por aí vai. Então, você consegue estruturar isso. Esses relatórios, eles também podem ser aqui impressos, ok? Em folha A4, eu deixei todos configurados dessa forma, ou exportados para PDF, caso você queira enviar por e-mail. O que mais que nós temos aqui? Eu fiz também nesse quinto curso a parte de check-in e check-out. Então, todos os check-ins que tem para essa data estarão sendo apresentados aqui. Não tem nenhum. Eu posso até criar uma reserva aqui. Vamos fazer uma nova reserva só para ter um check-in hoje. Vamos colocar aqui o quarto, pode ser aqui, 202. Vai entrar hoje. Então, dia 21 e 22. Perfeito. Vou colocar um nome aqui. Ok. E vou pedir para salvar. Então, a partir de agora, eu tenho um check-in. Eu tenho alguém entrando hoje. Se eu clicar aqui, ele faz atualização para mim da tela inicial. Não coloquei dinâmica e automática para não estar atualizando a todo momento. Isso pode pesar um pouco o sistema. Então, ele vai me mostrar aqui esse check-in. Eu tenho a opção de dar baixa nele por aqui, em um formulário, onde eu consigo até verificar e buscar outros check-ins. E a mesma coisa, o check-out. Então, não tem segredo. Eu coloquei aqui também na tela inicial, porque eu julguei necessário que são recursos que a todo momento o usuário do sistema precisa estar trabalhando. Beleza? Então, aqui eu consigo, por exemplo, selecionar ele. Se eu tentar dar o check-in, ele não vai deixar, porque você precisa antes confirmar o pagamento. Ele precisa selecionar e confirmar que aquela reserva está paga. Ele vai mostrar o lançamento de valor efetuado. E aqui o pago passa a receber sim. Com isso, na gestão de movimentação também ele entra como entrada. Como vocês podem ver, nós temos mais uma entrada sendo feita aqui. Com base nisso, eu seleciono ele e dou a entrada. Perfeito. Ele me mostra que tem aqui, vou atualizar, dois check-ins feitos de dois hoje. E check-out, que tem um para sair, ainda não saiu. Está aqui. Eu posso selecionar ele e dar o check-out também. Quando eu atualizar os dados, ele mostra aqui um de um. Beleza? Tendo feito isso, então, nós temos toda a parte de gestão do check-in e check-out. O sexto curso, que foi o último que eu fiz, é de fechamento do sistema. Então, foi nele que eu defini o que era mais interessante mostrar na tela inicial. Defini essas informações a serem recuperadas. Defini o nível de estoque. Ele está com estoque bom, mas se eu, por exemplo, pego um produto aqui. Deixa eu ver quais produtos eu tenho que tem pouco. Aqui, ó. Cerveja lata tem 16. Eu coloquei para a gestão do meu estoque. Se ele tivesse menos que 15. Vamos aqui criar uma nova venda. Pode ser da cerveja lata mesmo. Vamos colocar aqui 5. Ele estaria com o estoque baixo. Então, vou adicionar ele. Ó, perfeito. E vou salvar. Pronto. Venda salva. Maravilha. E quando eu atualizar, ó, o estoque está baixo. Então, eu vou ter essa atenção aqui. Ao clicar, ele me mostra qual produto está com o estoque baixo. Tudo isso nós definimos nesse último módulo, ok? Quando eu clicar nele. Opa! Aí ele abriu. Ele vai, então, me permitir com que eu pegue esse produto e faça um novo pedido. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 20. E eu coloco o fornecedor no qual eu estou pedindo e o valor no qual eu estou comprando. Isso é só para anotação. Para que você mesmo tenha essa informação aí. Quando eu fechar aqui, eu acabei abrindo várias vezes ele. E atualizar. Você pode colocar pelo evento Activate. Ok? Eu ensinei a fazer de forma automática. Mas, quando eu coloquei ele em rede, eu achei que pesou um pouquinho. Então, eu prefiro estar atualizando de forma manual. Ele mostra aqui que o estoque está bom. Então, eu já não tenho que me preocupar mais com esta condição do estoque. Outra coisa que nós verificamos foi impedir, por exemplo, que um usuário que não seja de nível gerencial cadastre outros funcionários. Ou cadastre usuários. Ou façam aqui verificações de movimentação. Ou façam aqui a parte de ferramentas que eu também implementei. Como o backup do banco. Então, se eu clicar ali, eu faço um backup do banco. E esse backup é colocado dentro da pasta do instalador com a data e a hora em que ele foi feito. Isso é muito importante porque eu criei aqui também uma opção para limpar os dados da reserva. Que seriam as reservas do ano anterior. Então, ele pega o ano vigente. E diminui um ano nele. E me permite limpar as reservas do ano anterior. Porque todo dia estarão várias informações sendo lançadas nas reservas e nas movimentações. E isso, com o tempo, pode pesar o seu banco de dados. Então, é interessante você pensar nesse tipo de recurso. Nesse último módulo também, eu ensinei a colocar o sistema em rede e criar o instalador dele. Nós temos aqui até um instalador que foi feito pela própria plataforma do Visual Studio. Ele tem um recurso aqui que se chama... Vou até parar aqui o debug do sistema. Que se chama Installer Projects. Então, você consegue criar o instalador de forma fácil aqui e definir todas as configurações necessárias para esse instalador. Então, foi isso que eu mostrei aí no desenvolvimento desse sistema, no decorrer desses cursos. Eu espero que vocês acompanhem esse material. E com base nisso, você vai conseguir desenvolver qualquer outro tipo de sistema. Nós temos tudo aqui necessário para consultas, relatórios, toda a parte de banco de dados. Eu não utilizei nesse sistema nenhum modelo estrutural como MVC. Beleza? Eu fiz aqui ele de forma simples e rápida para que um programador ou dois, no máximo, possam trabalhar em cima do sistema. Então, não julguei necessário trabalhar no modelo MVC. Mas eu tenho cursos também com esse modelo, se você optar. Então, eu ensino a trabalhar com esse modelo, dividindo classes, separando. Aqui não. Aqui eu coloquei todo o CRUD, tudo dentro do próprio formulário. A única classe que eu fiz mesmo foi a de conexão com a base de dados. Então, um abraço. Qualquer dúvida, sugestão, pode me mandar. Eu vou estar também depois desenvolvendo outros sistemas. Então, vamos lá. E aí